eu queria falar, eu quis destacar esses dois, um, o afastamento, se a gente se afastar desse conteúdo, a gente vai pelo mesmo caminho, um caminho de destruição da nossa fé, destruição do nosso culto, destruição da nossa liturgia, perda dos significados, porque o Novo Testamento, como o próprio Anderson falou, a partir do trabalho dos apóstolos, daqueles que saíram primeiro para pregar as boas novas, a base textual deles era o Antigo Testamento, eles anunciavam Cristo no Antigo Testamento, eles disputavam com o Antigo Testamento, que é o terceiro texto que eu vou trazer aqui, que é o de Estevam, então você tem, tudo aquilo que foi construído a partir da base, sim, foi do Antigo Testamento, as citações que Cristo fez, como o Anderson sugeriu aí, há diversas citações que ele citava literalmente, o que foi construído a partir da base, sim, foi do Antigo Testamento,